Olá, pessoal! Muito bom dia! Muito bom dia para todos vocês! Começando mais um boletim de espiritualidade e riqueza desta nossa segunda-feira. Muita luz e paz para todo mundo! E, claro, desejando a vocês muita sabedoria para esta semana que se inicia. Vamos conversar um pouco hoje sobre o caos e como nos posicionarmos no meio de situações de caos. Bem, vocês sabem, estamos vendo essa situação toda no nosso país e, claro, junto com ela vem sempre aquela dúvida, né? E agora? O que vai acontecer a partir de agora? Quando nós experimentamos situações de caos, situações graves de problemas ao nosso redor, nós sempre temos, gente, a oportunidade de, um, aprendermos com o caos, dois, nos perdermos ainda mais em meio ao caos. É claro que pessoas sábias, naturalmente, procuram aprender em meio ao caos. É lógico que pessoas que estão em contato com a sabedoria veem, numa crise na sua empresa, num produto que não vendeu, na demissão que acabaram sendo surpreendidos com ela, uma oportunidade de poder crescer, de se reinventar, de se perguntar o que é possível fazer de maneira diferente para ter um resultado melhor do que o que tinha. Mas a gente sabe, ou como a gente sabe, que no dia a dia, o que é mais fácil? Mais fácil é se queixar, se revoltar, é ou não é? Se perder no meio ao caos. É muito mais fácil reclamar, se colocar na posição de vítima, e na hora que vem uma situação que nos incomoda muito, é muito mais simples abraçar a revolta. É muito mais fácil reclamar do governo, muito mais fácil reclamar de si mesmo, do sócio, dos funcionários, do chefe, do que assumir parte da responsabilidade que nos cabe por aquilo que a gente podia ter feito e não fez na hora de uma situação de caos que a gente está vivenciando. Então, hoje, nossa espiritualidade e riqueza, nossa mensagem para você é, você está vivendo alguma situação de caos no seu trabalho, na sua vida financeira? Para tudo! Sério, para tudo, tudo, tudo! Nem que seja por um dia, por dois dias, para tudo, por alguns momentos, e comece a rever, de longe, o que é que essas situações podem te mostrar sobre você mesmo, sobre você mesmo, para tudo. e comece a observar o que você pode fazer de maneira prática, para recomeçar, para fazer de maneira renovada uma nova aprendizagem na sua vida. Talvez, de um produto errado, você faça um novo. Não foi isso que ocorreu com a Coca-Cola? Coca-Cola, muita gente ainda não sabe, né? A fórmula original da Coca-Cola era para ser um xarope, um xarope que deu errado. Vejam só que coisa! E se tornou na marca mais valiosa do nosso planeta, né? Mas a Coca-Cola foi fruto de um erro, uma das mais importantes invenções da humanidade. A descoberta da penicilina, que acabou quase que erradicando, ou pelo menos diminuindo substancialmente, a tuberculose no mundo. E, consequentemente, problemas gravíssimos, né? Ligados a infecções, aconteceu de uma simples coincidência da observação do Alexander Fleming em um pão que tinha um fungo. Então, assim, existem situações que podem trazer para você grandes oportunidades de crescimento, se você estiver realmente aberto a elas. E aí? O que você prefere fazer? Se perder no meio ao caos ou dar uma chance da ordem aparecer no seu caminho? Pense nisso! Aplique isso no seu dia a dia e aproveite para você ter uma ótima semana! Grande abraço e até amanhã!